Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre como educar e como colocar limite nos filhos. Vamos falar sobre isso? Oi turminha, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês esse tema, mas eu vou começar para a gente falar sobre como educar e como colocar limites Antes, eu quero te apresentar as armadilhas que tiram a gente do limite e sim do processo de educação com as crianças Antes de mais nada, gente, se inscreva aqui neste canal, dê alerta neste sininho para você sempre ser avisado quando chegar novos conteúdos por aqui E eu estou muito feliz com a tua presença, espero que você goste do vídeo de hoje Então a gente vai trazer, nesse processo de educação, que obviamente a gente quer educar as crianças Mas quais são as armadilhas que a gente pode cair? Primeira armadilha que eu queria trazer para vocês é uma armadilha muito comum na nossa geração A geração dos nossos pais isso provavelmente não acontecia, dos nossos avós menos ainda Mas é a armadilha da gente querer ser amado pelos nossos filhos E aí, gente, a gente pode começar a escolher atitudes ou escolher posturas como pais Que sempre nos mantenham joia, bacanudos, queridos, amados Se eu estiver preocupado em ser amado pelo meu filho, com as minhas atitudes Isso beira uma armadilha muito, muito comum da gente estar agradando nossos filhos nesse processo de educação Da gente achar que eles têm que estar sempre satisfeitos e felizes nesse processo de educação Que sim, parte pela experiência de ouvir não, parte pela experiência de viver limite, de viver contorno De ser convidado a um espaço de consideração, de escuta, de responsabilidade E nem sempre isso é confortável Então se eu estou andando no processo de educação com o meu filho e com a minha filha E eu estou muito preocupado dele estar sempre me amando Eu tenho grandes chances, gente, de perder exatamente o propósito da educação Porque eu estou mais preocupado em ele gostar de mim E muitas vezes a gente vai ter nessa caminhada posturas não populares Sabe aquelas posturas não populares? Você vai fazer o que precisa, mas nem sempre você vai fazer o que seu filho quer Agora se eu estiver preocupado em ser amado Às vezes eu vou fazer sempre o que essa criança quer E poucas vezes o que ela precisa O que no fim das contas fragiliza e deseduca Por quê? Porque essa criança vai pensando que todo mundo vai agir com ela assim Ou vai pensando que a vida funciona assim Ela vai estar sempre atendida e confortável Então esse vídeo é para te convidar para refletir Primeiro qual é o nosso propósito nessa caminhada de educação Com relação ao amor, eu só posso dizer para vocês o seguinte Nós já fomos filhos e nós sabemos que o amor pelos nossos pais Assim como o amor dos nossos pais por nós Já é, já acontece Já é fonte que sustenta toda a nossa experiência humana de aprendizados Então o amor ele não está barganhado em eu fazer o que você quer Ou esse filho fazer o que você quer Você só ama seu filho quando ele te obedece? Não! A gente ama os nossos filhos e eles nos amam também Então quando nós colocamos essa intenção de sermos amados No nosso processo de educação Quem está dizendo que o amor está na satisfação, no agrado No estar satisfeito, no estar atendido Somos nós, pais E essa, gente, é uma das grandes armadilhas que a gente pode cair Então tenha atenção aí para saber se você não está fazendo isso E se num filho desagradado Você entra em insegurança do que é que ele sente por você Nosso grande propósito para educar e colocar limites É que porque eu já te amo E porque eu sei que você me ama Eu vou cumprir o propósito de te amar te educando Te dando contorno, te dando margem do rio Para que você possa crescer, sim, como alguém Com autonomia, responsabilidade e assim por diante Muitas vezes você vai entrar num esforço enorme Para considerar tudo o que seu filho quer, pede, tem vontade ou necessita Mas muitas vezes a armadilha é que a gente vai entrar num esforço enorme De consideração pelo outro Mas a gente acaba se desconsiderando Então essa é uma armadilha muito comum De eu quero muito considerar o que você precisa Ou a sua necessidade ou a sua vontade Mas isso não pode desconsiderar você adulto A nossa relação de consideração acontece no processo de educação E na colocação de limites quando eu considero você sem me desconsiderar Ou eu me considero sem te desconsiderar E esse é um processo que é tão interessante Eu já falei isso em outros vídeos Que na hora que você estiver colocando um limite Perceba se isso está sendo apenas a consideração de você mesmo Ou apenas a consideração do outro Porque às vezes a gente fica oscilando Como eu já falei em outros vídeos para vocês Do quanto eu considero só a mim E aí uma hora isso não se sustenta E aí eu vou te agradar Considero só você Já passou por isso? Ou eu considero só você Mas isso está me incomodando Não estou aguentando Está ruim para mim Hashtag está muito ruim para mim E aí chega uma hora Que eu bumba Corto tudo E aí eu só me considero Nosso grande desafio É exatamente a gente entrar nesse ponto do meio Por exemplo Eu considero que você queira tomar o seu sorvete hoje Mas para mim é importante que isso aconteça depois da refeição Mas a criança ela vai ter a vontade de tomar o sorvete antes da refeição Por exemplo Mas isso desconsidera você No que você acha certo No que você propõe como educação No que você cozinhou aquela comida Está certo? Então eu vou propor para essa criança Isso é dar um limite para ela Propondo para ela Que ela vai poder comer Mas depois de almoçar E aí eu posso dar isso para essa criança Por exemplo Na experiência de um ou você Ou você almoça E depois vai ter a sua sobremesa Que você está com vontade de comer Ou você fica insistindo E brigando E chorando E se jogando no chão Tudo aquilo que a gente sabe que acontece E aí vai ter o almoço Mas não vai ter sobremesa Porque é importante você entender o sentido Dessa proposta E aí eu chamo a responsabilidade E eu chamo principalmente Para que essa criança me enxergue Como alguém que também precisa estar considerado A criança vai começar a sair de uma ideia Muito comum na infância E que às vezes se estende na vida adulta De que não é só sobre ela Não é só sobre o que ela quer E muitas vezes A gente também vai ter que fazer esse exercício De não ser só sobre o que eu quero Eu posso acolher Num não que não tem consideração Que não vai ter jeito É uma coisa que é muito difícil Eu posso dizer Eu sinto muito Isso é um não mesmo Eu posso localizar no tempo Quando aquilo será possível Se há algo que será possível em algum momento Isso é consideração Então a consideração Ela pode acontecer de algumas maneiras Mas Isso não significa Que eu estou absolutamente cumprindo A vontade ou o querer do outro E me desconsiderando Ou absolutamente cumprindo O meu querer e desconsiderando o outro Será que foi confuso? Às vezes dando exemplo fica mais fácil Então imagina a criança Que quer dormir Sem hora pra dormir Você pode considerar ela Mas você vai se desconsiderar como? No dia seguinte não acorda Acorda já na hora do almoço A rotina da casa está toda atrapalhada Porque você está respeitando Que essa criança está dormindo Até tarde do dia Mas isso está desconfortável pra você A hora que eu vou pra um espaço de consideração A gente vai achar Por exemplo Pode até ser um horário mais tarde Nas férias e tudo mais Dependendo da idade Pode até ser Eu estou fazendo isso lá em casa Podem dormir até 11h30 Meia noite Não tem problema Mas a hora de acordar É entre nove e nove e meia Por quê? Porque na consideração comigo A gente precisa ir com a casa A gente precisa do horário Que vai ter o café da manhã O horário de almoço costuma ser o mesmo Porque eu também tenho meus horários de trabalho E aí a gente faz esse ajuste E todo mundo cede um pouco Mas nisso a gente está aprendendo E as crianças estão aprendendo Um limite Mas que passa pela consideração do outro A gente treina muito, gente E aprofunda muito Essa postura no curso online Porque lá há casos que você passa Aí na sua casa Situações que você passa na sua casa Você traz pros nossos encontros ao vivo E a gente vai desmembrando Tanto a nossa postura Quanto a clareza na colocação de limites De uma forma respeitosa Mas sim, contorno, limite, direção Sim e não Mas como que a gente pode fazer isso Trazendo mais responsabilidade Para as crianças Terceiro item que eu queria trazer para vocês É muitas vezes a nossa O colocar limites E o educar Ele começa a ficar muito fragilizado Quando eu me preocupo Que essa criança já devia saber Já devia dar conta do que ela ainda não está dando E eu acabo ficando muito preocupada Por exemplo, você está naquela cena Você foi passear num parque A gente não está passeando para lugar nenhum agora Mas imagina que sim E de repente Seu filho começa a bater o pé Que quer o sorvete E aí A gente vai ficando muito Cheio de vergonha De ele estar fazendo isso E os meus amigos Que estão lá comigo no parque Também vendo Mas essa é uma armadilha enorme Para a gente botar limite E educar Por quê? Porque ou eu vou ficar Tão envergonhado Que eu vou quase que Por favor Você pode se comportar Porque eu estou cheia de vergonha E isso, gente Faz com que a gente Perca a potência de educação Ou Eu vou mandar ver em cima dessa criança Porque eu quero que esses outros adultos Vejam o quanto eu sou firme Ou o quanto eu sou um bom educador Etc e tal Então essa preocupação A respeito do que essa criança faz Diz sobre que mãe e que pai que eu sou É uma das grandes armadilhas Que a gente também tem no processo de educação Na hora de colocar limites Por quê? Porque quando eu trago essa criança Para a responsabilidade Por exemplo Eu posso colocar nessa criança Um limite com relação ao xilique no parque Dizendo Por exemplo Ou você, eu sei Você adoraria tomar sorvete agora Agora não é o momento Então ou você se acalma Porque a gente vai ter a hora do sorvete Ou você continua insistindo Insistindo, insistindo E aí não vai ter sorvete Nem em qualquer momento O que você quer fazer? Ou você, gente Ele é uma estratégia muito bacana Porque traz reflexão Eu sempre trago a atitude A melhor atitude Eu descrevo a melhor atitude E qual seria a consequência Eu descrevo a atitude que a criança está tendo E qual será a consequência E a hora que a criança vive essa consequência O que acaba acontecendo É que esse mecanismo de Você não me deixa Você é bababia Sabe aquela cena? Você é uma chata Você é um chato Esse mecanismo Ele é interrompido Porque você pode trazer para a criança A responsabilidade de que ela só não está Tomando o sorvete Porque ela não deu conta de esperar E essa foi uma escolha dela Óbvio, gente Que todos nós estamos aprendendo As crianças também Então quando eu entendo Que ali naquela oportunidade do parque Essa criança está tendo exatamente A oportunidade de experienciar Um autogerenciamento Do desejo do sorvete Da vontade de tomar sorvete agora E do esperar Eu lido com essa oportunidade Com essa experiência Com muito mais compaixão Com muito mais tranquilidade Por quê? Porque eu saí exatamente Da expectativa e exigência De que ele já devia saber Controlar o desejo Ele está exatamente Tendo a oportunidade E isso me dá mais leveza Para acolher todo o sentimento Desconfortável Chateado Bravo Que vai vir Todo choro E convidar para responsabilidade Esse é o nosso papel E a hora que a gente vai vendo isso A gente começa a ver crianças Muito mais atentas Às consequências das suas atitudes Muito mais resilientes À espera e à consideração do outro Muito mais respeitosas No processo da percepção De que não é só sobre elas Não é só sobre a satisfação delas Não é só sobre tudo que elas querem Existe um outro Esse outro também Precisa estar bom para eles Combinado E assim por diante E o último item Que talvez seja um item Complicado e polêmico É o propósito De eu quero tudo E quero fazer de tudo Para fazer meu filho feliz Para que ele esteja sempre E para sempre Feliz Satisfeito Sorrindo Animado Contente Esse é um lugar muito perigoso Talvez uma das maiores armadilhas Porque quando a gente Não tem No propósito da educação Eu ser o acompanhante Para todo o aprendizado Que vai existir E para toda a resiliência Que vai se desenvolver Para toda a oportunidade Que essa criança Tende lidar Com as suas próprias emoções Na relação Com o mundo Que sim Tem frustração Sim Não é no ritmo Que eu quero Não é do jeito Que eu quero Sim Eu não tenho Todo esse controle Que a gente também Vive isso hoje Sempre Para sempre A gente acaba Nesta Nesse input De felicidade Que sou eu Que garanto Eu acabo Fragilizando Essa criança Para lidar Com a vida Então não é que você Vai precisar frustrar Para ele aprender A frustração A frustração existe Na hora que eu não posso Descer Na hora que nesse momento A gente tem que usar máscara Na hora que eu não posso Ir na escola Na hora que Meu amigo não quer brincar Comigo Na hora em que eu queria Fazer tal coisa Mas eu tenho que fazer outra Eu queria brincar Mas eu tenho a lição de casa Todas essas experiências São riquíssima oportunidade Para a gente Ajudar nossos filhos Trazendo para eles Exatamente a responsabilidade Pelas consequências Que existem Ao invés de Tudo bem Não faz Tudo bem Tá ótimo Ao invés de Plena felicidade E conforto Nós podemos ser Os acompanhantes Desse processo E a hora que a gente Acompanha nossos filhos Nesse processo Eles estão Acolhidos Mas convidados A responsabilidade De lidar Com os desafios Da vida E vão saindo Cada vez mais A cada experiência A cada oportunidade Mais fortalecidos Para lidar Com esse processo Então Se você tem vontade De aprofundar Essa postura E entender Este processo Acontecendo na sua vida Eu vou falar Para você Clicar nesse card Aqui em cima Que ele vai direto Para a página Do curso online A gente vai ter Um ano de encontros Juntos Além de todo Conteúdo gravado Muito colo E muito suporte Para a gente Principalmente Cuidar da nossa postura Como educadores Como pais E como mães Eu te espero lá O vídeo de hoje Foi esse Eu agradeço muito A Deus Pela presença dele No meu coração Por toda a força Todo o entendimento Que ele me traz Nos momentos mais difíceis E agradeço muito A tua presença aqui Um beijo enorme E a gente se vê Na próxima Tchau Se você gostou Desse vídeo Se inscreva no canal E espalhe essa ideia Tchau 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 Tchau